Boa noite, família. Tudo bem com vocês? Creio que sim. Assim é a palavra do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim e por ti, quem será contra nós? Salvo 23. Se eu me apaixonar, não faltará. Prosperidade, nome de Deus. Vamos prosperar pela glória de Deus. Bom dia, boa noite, família. Boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu escrevo que sim. Vou fazer uma receitinha aqui pra gente. Já vou começar a fazer meu salgadinho, né? Então, hoje eu vou fazer, vou começar a fazer o salgado amanhã. Mas hoje eu vou fazer só o recheio, tá bom? Então, o meu recheio é... Meio quilo de frango. E 250 gramas de proteína de carne, de frango. Vou botar duas xícaras. Entendeu? Proteína de frango, tá? Pra meio quilo de carne unida, eu vou botar duas xícaras de... De 250. De 200, porque... Eu vou me desculpar aqui e ver quanto tem aqui. E aí E aí E aí E aí E aí 180 E aí E aí E aí E aí E aí 400 e 240 3 xícaras de proteína Agora está quase fervendo, eu vou botar ela aqui dentro e vou deixar ela 20 minutos ela descansando. Enquanto ela está descansando, eu vou fazer o tempero da carne moída do frango, tá bom? Mas deixa primeiro eu botar aquilo que vocês verem aqui. Isso aqui é para eu fazer as coxinhas de frango. Vou fazer de frango, vou fazer de carne moída, vou fazer de calabresa, com presunto com queijo. E vou... Agora vou... Vamos ver o fogo. Chegou. Vou deixar descansando aqui a pouco, eu mostro para vocês, tá bom? Não tem mesmo, viu? Agora já... 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 Já enxou, viu? Já estou. Agora eu vou botar para escorrer aqui, ó. Vou botar para escorrer. E vou lavar ela. Ela sai uma... Uma água amarelada. Você tem que... Lavar, lavar, esfregar bem. Deu? Para que saia... Para que saia aquela água amarelada. Lavar assim, ó. Tem que lavar as mãos bem lavadas, higienizar as mãos, né? Para poder você fazer isso. Tá? Lavar o sabão, depois passar um álcool. Se puder usar uma... Uma... Uma luva, né? É melhor. Bota a panela embaixo. É para você ver se a água está saindo branquinha. Se a água estiver saindo branquinha, é porque já... Já saiu tudo da... Aquela coisa amarela da... Da proteína, né? É para você ver se a água está saindo branquinha. Não. Está feliz mal aqui, né? Está vendo tudo. Não. 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 deixar escorrer, que eu mostro para vocês, tá bom? Espremei todinho, ficou assim, tá vendo? Espremei, agora eu vou colocar aqui uma cebola grande, ó, uma cebola grande, para fazer o refogado, uma cebola grande, vou refogar, tá vendo como é a proteína, ó, é igual frango mesmo, tá? Fizei feijão, já tenho aqui duas potes de frizz, a frizz vai ficar no frizz, e depois vou refogar esse outro para botar também o frizz também. E aqui é o frango que eu vou cortar agora, já lavei o saco, e aqui, ó, e aqui, ó, e aqui, ó, vou botar aqui nessa aqui, que eu acho que vem um pouquinho a água, ó, essa patinha aqui, coloquei no ônibus, no ônibus, é uma benção. Lá tá bem lavadinho o saco, o saco, isso aqui onde eu tenho a carne, se ela tá bem lavadinho antes, né? E quando eu acabar de mexer na cebola, eu mostro para vocês, tá bom? Aqui é o tempero, ó, tá vendo? Tá uma delícia, o cheiro gostoso. Agora eu vou botar o frango aqui, entendeu? Vou botar o frango, ó. Vou mexer o frango um pouco, aumentar o fogo, e vou mexer ele um pouco. Entendeu? Vou botar um pouquinho de molho, porque esse molho aqui, ó, isso não vale nada. Tem que trabalhar com o que é bom, né? Ó. Daqui a pouco eu mostro para vocês, tá bom? Bom, meus meninos, voltei, olha só. E agora aqui, ó, eu já misturei o frango, uma proteína, entendeu? E agora eu tô deixando secar. Ele vai secar, ficou uma delícia, viu? Tô esperando ele secar um pouco, depois que ele secar, aí eu vou colocar o cheiro verde até a rolinha. Deixa ele secar um pouco, e depois eu vou fazer o de carne moída. Entendeu? E amanhã eu começo a fazer as coxinhas, os visólios. Entendeu? E depois eu vou fazer croquetezinho de frango, de carne moída. Fazer um salgado de tudo e vou cair para vender, né? Se vocês tiverem o cheiro que tá, é uma delícia. Tem que deixar secar bem, cozinhar bem. Aí depois eu mostro para vocês quando estiver quase acabando, tá bom? Tô aproveitando, meus meninos, tô refogando o meu feijão já, ó. Refogando o feijão. Aí amanhã eu coloco no frisco. E aqui ó, tá quase pronto. O feijão tá quase, quase pronto. O feijão. Eu vou bem baixinho, tá pra... Tô cozinhando. E aqui tá o meu alho do meu feijão. Eu gosto de bastante alho no feijão. Eu não coloco cebola, mas bastante alho. O feijão é solteiro. Feijão solteiro é o quê? Feijão selado adentro. Feijão solteiro. Feijão solteiro. Não tem... Uma carrinha seca, não tem... Não tem nada. Só o alho, que eu botei alho ali, botei ouro. E agora eu vou botar o alho refogado aqui. Não pode deixar queimar, tá? Tem que deixar o alho ficar... O alho ficar... Douradinho. Aí é assim, ó. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá bom? Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.